De qualquer forma, João Batista, o mercado mundial está interligado, né? E aquilo que acontece do outro lado do mundo, no outro continente, por exemplo, na Austrália, essa semana nós tivemos informações de que a Austrália estaria com problemas relacionados à febre afitosa. Estou virando aqui, estou posicionando direitinho aqui, mas a gente está tentando aqui manter a conexão, tá, viu, João? A Austrália estaria com problema no rebanho bovino por causa da afitosa. Assim como algumas ilhas da Indonésia, a ilha de Bali, por exemplo. De qualquer forma, sobre esse assunto, nós temos sempre uma referência com o Sebastião Costa Guedes, que é médico veterinário, que comentou a respeito dessa situação, tranquilizou os produtores aqui no Brasil e, é lógico, também deu um recado para todos. É o que a gente pode acompanhar, inclusive, esse áudio que o doutor Sebastião Guedes mandou para a gente. Vamos lá, David à luz. Olá, Sérgio. Prazer em ouvi-lo. Sobre essa questão de afitosa na Austrália, o que existe é o que se chama hoje de narrativa. A indústria interessada coloca como se a Austrália tivesse afitosa. A Austrália não tem afitosa desde 1872 e ela sempre está tomando as medidas para evitar que a doença entre no país. Quem tem afitosa é a Indonésia e muito distante da Austrália, por enquanto. E quero te dizer mais, no Brasil ficam, sabe, diferentes interessados divulgando essas notícias. O panafito já diz que não tem circulação de vírus na América do Sul, principalmente na parte oeste-sul do continente. A Venezuela, eu tenho lá minhas dúvidas ainda. Mas, de qualquer forma, quem quer vacinar, vacine. Quem não quiser, não vacine. O que o Brasil precisa fazer é uma análise de risco e ter coragem de retirar. E fazendeiro começar a contribuir para fundos de defesa sanitária animal, como em outros países adiantados, fazem. Braga, todos os estados que, contrariando o então governo federal, como Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre, parte do Amazonas, parte do Mato Grosso, retiraram a vacinação. E não tem ocorrido nada. O que prova que não existe circulação viral, meu Deus do céu. Essa é a pura realidade. O mais é balela e guerras de narrativas, meu caro amigo. Eita, que bom, não é, Sérgio? É bom ter especialistas, né? O Sebastião Guedes, amigo de uma data, é a pessoa que entende desse negócio de aftose. Então, como fez bem o Sérgio, virou esse zum, zum, zum na imprensa aí, querendo derrubar o preço da carne brasileira, vamos ao Sebastião. E ele só colocou. Isso não é fake news, isso é fofoca mesmo. É, exatamente, é narrativa, né? E não tem com o que o produtor brasileiro se preocupar agora. Por um lado, se ocorrer exatamente isso, uma oportunidade se abre para o Brasil nas exportações, né, João Batista? É lógico que a Austrália tem lá o seu preço, o preço mais elevado para rouba no mundo, mas o Brasil está aqui atento a suprir qualquer deficiência com relação ao fornecimento de carne bovina da Austrália. Estamos aqui firmes e fortes e assim devemos continuar, e é lógico, de ouro em todos os quesitos, questões relacionadas à sanidade e à qualidade da carne que é bem produzida e reconhecida internacionalmente. João Batista. Muito obrigado, Sérgio, pelo seu esforço aí de fazer a gente estar bem informados aí com as suas informações que você coleta dos seus amigos, dos nossos informantes na pecuária. Volte amanhã, vamos em frente com energia, claro. Espero, um abraço, até amanhã, João. Muito bem, vamos só refrisar aqui esse boletim do Sérgio Braga, tem o apoio da Agropecuária e o Mel, do senhor Orivaldo Melo, lá de Campo Grande. Quem quiser falar e renovar o seu plantel, tourinhos da Omel, põe na tela o telefone para você ter informações com o senhor Orivaldo, lá em Campo Grande, Agropecuária e o Melo, genética que dá lucro, genética de lucro e que dá lucro. Então aí está o telefone na tela, a gente repete devagar para você anotar e ligar para o senhor Orivaldo. 679-9984-2633, o telefone da Agropecuária e o Melo, 679-9984-2633.